Abertura 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 Boa tarde, seu Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Tudo certo. Maravilha. Já estamos aqui 16h01, vamos esperar mais um... Peço licença para poder aguardarmos aqui mais uns quatro minutinhos. Perfeito. Perfeito, só para ver se chega mais alguém. Não é muito meu costume, mas como nós estamos no começo do processo ainda, o pessoal ainda tem que acostumar com a ideia da Conebras de disciplina, então a gente vai ter um pouquinho de tolerância. Perfeito. Vocês vão me conhecer, com certeza, durante todo esse convívio que nós vamos ter dentro da Conebras, de que eu tenho um tipo de procedimento que, para muitos, é tido como radical, outros me colocam como autoritário, eu me defino como disciplinado. Então, na minha visão, eu me defino como disciplinado e determinado. e eu tenho uma determinação que é fazer da Missão Conebras um evento, não sei se a palavra certa seria um evento, mas fazer uma mudança social na comunidade afro-brasileira. É algo determinado em mim. Não é uma aventura ou uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira. Por eu levar tão a sério isso, quando eu percebo que as pessoas não estão levando com a mesma seriedade, elas entram em conflito comigo. Porque eu vou bater exigindo, eu vou bater no sentido de persistência da seriedade da missão. Então, quando as pessoas falam, ah, mas não precisa ser assim também, tão ponto no ponto, falam, não, precisa ser ponto no ponto, sim. Tem que ser ponto no ponto, porque a gente tem um compromisso. Então, talvez as pessoas não tenham percebido ainda quando eu falo em compromisso e de que é uma missão. Missão é diferente de projeto. Missão é algo que você assume que vai fazer. A missão não se discute, se cumpre. Alguns de vocês devem conhecer aquela famosa missão do Sargento Garcia, aquela historinha que se conta. Então, a missão é para cumprir. Pronto. E eu tenho em mim, como idealizador e mentor da Conebras, que eu recebi uma missão. Eu recebi uma missão. E a minha missão é buscar pessoas que estão comprometidas com a mesma ideia. Então, não tem nenhuma, não existe nada de ruim se você não concordar com a ideia da Conebras. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas a Conebras é para as pessoas que pensam dessa forma que eu estou colocando. Que é um posicionamento, como eu já expliquei em algumas situações e vou explicar aqui novamente, que não é uma criação minha. A Conebras não é minha. A Conebras me foi intuída e eu tenho confirmações por meios espirituais dessa intuição. Então, até que me prove um contrário, que eu acredito que não vai acontecer, eu tenho que trazer pessoas para dentro da Conebras com a mesma ideia. e eu já estive conversando com outras pessoas e as pessoas já falaram para mim, Luiz, você não sabe quantas pessoas pensam dessa forma que você está falando. Então, a minha missão é encontrar essas pessoas. Se você não pensa do jeito que eu estou falando, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado comigo, apenas pensamos diferente, ponto. você não é obrigado a ficar e você não tem nem satisfação se você quiser sair. Falando de uma forma assim, de direito, é lógico que a educação também tem seu lugar. Então, não é assim, sai e pronto. Não custa nada se eu chegar e falar, Luiz, eu estou saindo porque eu não concordo e tal. Está bem, continuamos amigos, não tem problema. É questão só de missão, cada um tem a sua. E a Conebras é uma missão que é impossível de ser feita por uma única pessoa, porque ela tem como parte da sua constituição trazer 100 milhões de associados a uma única organização, então isso é impossível de ser feito por uma única pessoa. Então, dentro da missão Conebras está embutido a ideia de trazer para dentro da organização pessoas que comungam da ideia de que a educação é um meio de transformação. Quem pensa dessa forma está dentro. Quem entende que a educação não é o meio principal de educação vai defender a sua tese em outros movimentos, em outros grupos, mas não adianta querer entrar dentro da Conebras para mudar essa convicção porque não vai conseguir. Na hora que vier tentar colocar outras frentes de alteração de ação dentro da Conebras, eu vou falar, não, a Conebras é educação do berço até a universidade em linha reta, em linha reta. Efeitos colaterais virão, mas sem que nós saiamos da linha reta. Quando eu falo efeitos colaterais, eu digo assim, por exemplo, se a gente vai criar um projeto que vai da creche Conebras até a Universidade de Conebras, blindado, onde da portaria até a reitoria serão todos afrodescendentes, o que eu chamo de efeitos colaterais? Isso vai mexer com as nossas cabeças, com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar e coisas vão florir, galhos vão crescer dessa coluna vertebral da creche até a universidade, galhos vão nascer e vão florir que vão dar ideias para outros projetos. Por exemplo, eu cito assim um exemplo, uma criança que vier do berçário da Conebras até passa pelo ensino fundamental, o segundo grau, antigamente se chamava assim, não sei como é que é agora, segundo grau, quando ela tiver com seus 15, 16 anos, ela vai estar com um pensamento diferente de muitos dos outros, porque o pensamento que essa criança vai desenvolver dentro do contexto do Conebras não é para o que ela está se formando para trabalhar, mas é no que ela está se formando para ser dona, para ser proprietária, para ser o dono do negócio. Então, é uma outra concepção que essa geração Conebras vai ter. Ela não vai estar sendo preparada para trabalhar para ninguém, ela vai estar sendo preparada para trabalhar para a sua própria estrutura, para ser o empresário e não para ser empregado. É uma geração que será criada para ser independente e autônoma. E aí a gente entrar num looping geração após geração até formarmos uma sociedade afro totalmente independente. Esse projeto explicado assim é muito simples, mas ela é extremamente complexa a organização disso. Envolve diversas e diversas competências e expertise e eu preciso dessas pessoas para poder ajudar a construir esse projeto. Ele parte de um princípio de que nós temos recurso para isso, porque qualquer ideia sem recursos financeiros é puramente ideia, não dá para fazer. Fazer qualquer projeto sem recursos financeiros não dá para fazer. então quando as equipes que hoje nós temos já montadas dentro da Conebras e cerca de 15 equipes grupos de pessoas cada um com a sua expertise um cuidando de recursos humanos outro cuidando de eventos outro de jurídico equipe de agora está me fugindo outras ideias marketing social assistente social tem várias equipes já montadas de acordo com a expertise das pessoas. Por isso que eu estou perguntando lá no grupo qual que é a função que você escolheu? Qual que é a atividade que você escolheu? porque você tem que escolher uma atividade e daí você tem que olhar lá na grade de horário que também foi disponibilizada para saber qual é o dia que aquela atividade que você escolheu se reúne para ver se você está compatível com aquele dia. Vamos supor, se você escolhe ah, eu sou da área jurídica então eu quero entrar na equipe jurídica da Conebras, beleza. Só que a equipe jurídica faz reunião de segunda-feira das 20h às 21h. Você pode nesse horário? Se você não pode não adianta você não vai conseguir você vai entrar em uma equipe onde você não vai participar você não vai participar das reuniões você não vai participar então você vai estar fazendo o que lá? Então tem que haver essa coerência entre você escolher a atividade que você vai ajudar e a sua disponibilidade para o dia que aquela equipe se reúne. Por isso você tem que escolher a vaga e olhar a grade de horário porque senão não vai bater não vai dar certo. então essa é uma questão básica que a gente tem que trabalhar nessa questão. Eu vou passar agora para vocês eu não sei quantos de vocês aqui já estiverem em reuniões anteriores que eu fiz eu vou explicar para vocês desde o princípio novamente então o meu nome é Luiz Antônio sou aposentado moro na cidade de Registro no Vale do Ribeira São Paulo estou a 187 quilômetros de São Paulo cerca de duas horas e pouquinho da capital paulista nascido e criado em São Paulo me aposentei lá e mudei para o interior porque era a minha pretensão sair da correria e passar a viver após a aposentadoria de uma forma tranquila sossegada no interior era a minha intenção era a minha intenção porque mal sabia eu que chegando aqui o que ia virar a minha cabeça que daí entrei com essas ideias acabou meu sossego acabou meu descanso mas eu estou fazendo com muito prazer esse trabalho da Missão Conebré e durante toda essa minha vida hoje eu tenho 67 anos durante toda essa minha vida sempre envolvido com causa de militância ativismo e correria ditadura essa história toda pertinente à minha geração e chegou um determinado momento eu dando minhas palestras principalmente no mês de novembro que é o mês que mais nos chamam como historiadores para fazer palestras sobre escravidão palestras sobre lei áurea essas coisas todas voltadas ao movimento negro o mês de outubro é um mês que nos descobre ou que nós somos descobertos por muitos aí chegou um determinado momento no início de maio de 2019 que me deu um estalo eu acordei num dia de manhã por isso que eu falo que a ideia não é minha não sei quantos de vocês conseguem entender o que significa isso porque eu simplesmente acordei com uma ideia assim uma metáfora de uma figura de uma mão apontando que dizendo que o Brasil é o país mais racista do mundo isso devia ser o que? umas sete horas da manhã apontando que o Brasil é o país mais racista do mundo mas ao mesmo tempo eu fiz uma leitura que haviam três dedos apontando pra mim perguntando o que que eu estou fazendo por mim além de apontar eu estou preocupado com um dedo apontando pro Brasil mais racista mas tem três dedos apontando pra mim perguntando o que que eu estou fazendo por mim e aí quando eu caí nessa reflexão muito louca naquele instante porque eu não fui dormir pensando em nada disso simplesmente acordei com essa ideia na cabeça com essa metáfora da posição da mão e essa comparação de um pra lá e três pra mim falei e aí? daí eu comecei a pensar nisso isso começou a martelar na minha cabeça o que que nós estamos fazendo por nós daí você começa a fazer uma série de pesquisas que foi quando eu comecei em 2019 pesquisar sobre isso sobre o que nós estamos fazendo por nós sem depender dos outros e aonde que está a nossa possibilidade de sermos independentes eu percebi que aí a possibilidade de sermos independentes é a maior do mundo nenhuma outra colônia tem a capacidade ou potencial de ser independente mais do que nós colônias com com 20 mil com 30 mil com 60 mil com 80 mil com 20 milhões que seja com um potencial numérico extremamente menor do que o nosso são totalmente independentes e aí você passa a fazer uma análise assim você começa a ver a colônia japonesa colônia judaica colônia italiana colônia portuguesa colônia alemã nenhuma delas é dependente do governo nenhuma delas depende de processo assistencialista excluindo o contexto histórico que chegaram aqui com doações é lógico mas excluindo esse contexto histórico todas elas são independentes possuem seus hospitais possuem suas escolas possuem seus cemitérios possuem seus bancos possuem seus comércios autônomos todas elas tem menos nós então aí eu comecei a pensar o que nós estamos fazendo por nós foi a partir daí que eu comecei a discutir com algumas pessoas daí eu comecei a fazer uma análise e falei pô nós somos mais de 100 milhões se cada um doar um real por mês e nós montarmos uma organização e cada um doando um real por mês essa organização vai acabar 100 milhões por mês a cada mês vai entrar 100 milhões de reais no caixa isso a um real se cada um doar cinco reais nós estamos falando que todo mês vai entrar 500 milhões de reais no caixa todo mês a partir daí eu falei a gente faz o que a gente quiser é só definir o que a gente quer no que a gente vai usar esses recursos e aí nesse contexto dessa reflexão me foi intuído que o recurso que nós devemos onde nós devemos alocar esse recurso é na educação desde que nós somos que eu sou criança que eu ouço falar que a educação é a solução só que ninguém investe nessa educação se ninguém investe alguma coisa deve ter então o pretexto que nos movimentou na escolha é a educação como forma de solução e a educação a partir do berço pegar as nossas crianças blindadas lá no berço e ninguém vai tocar ninguém vai mexer nós vamos acompanhar essa geração do berço até a universidade e para isso eu cheguei a ir a uma irmã nossa desenvolvida envolvida a cara espiritual e perguntei eu estou com esse negócio fervilhando na minha cabeça ela simplesmente chegou para mim e falou assim você é o cara você foi escolhido para isso a sua função é reunir os que pensam dessa forma e é essa missão que eu encarei é essa missão que eu estou fazendo é reunir os que pensam dessa forma por isso nesse primeiro momento quem pensa contrário não está pensando errado só não é o momento de entrar na Conebras pode pensar do jeito que você quiser não existe pensamento errado não existe pensamento que não concorda mas isso não significa que isso seja errado então se você não pensa conforme a Conebras que quer colocar 100% da sua potencialidade de realização na educação e na construção da creche até a universidade não tem problema nenhum siga teu caminho em paz você está certo da mesma forma que a Conebras está certa no que ela decidiu fazer a partir do momento dessa confirmação então daí eu comecei a procurar as pessoas e conversar com as pessoas a ideia é essa nós somos qualquer pessoa que perguntar para vocês qual que é o projeto Conebras vocês podem falar assim é construir um sistema educacional onde 100 milhões vezes 1 dá 100 pronto já explicou o projeto 100 milhões nós somos mais de 100 milhões se cada um dá um real a gente arrecada mais de 100 milhões por mês a partir daí a gente monta o sistema educacional da creche na universidade só isso o projeto educacional o projeto Conebras é só isso agora ele é tão simples que ele se torna complexo na organização na criação mas a ideia é extremamente simples qualquer um entende isso a menos que provem para mim que 100 milhões vezes 1 não é 100 milhões se 100 milhões vezes 1 não for 100 milhões então o projeto está todo errado porque ele está baseado nesse cálculo matemático nessa ciência que diz que 100 milhões vezes 1 é igual a 100 milhões é assim qualquer valor que você alterar nesse segundo fator 100 milhões vezes 1 100 milhões vezes 2 100 milhões vezes 3 100 milhões vezes 5 ele vai dar um valor final se esse cálculo estiver certo então o recurso nós temos porque qualquer um de nós tem condições de dar um real teoricamente falando qualquer um de nós tem condições de dar um real é lógico que a gente vai chegar em condições quem esteja lá no fim do mundo desse Brasil que talvez não tenha condição de dar um real mas a compensação nós vamos encontrar outras pessoas que tem condição de dar 5 de dar 10 que vai cobrir aqueles que não podem dar nenhum então acredito que o potencial que nós temos numericamente é um potencial que nos permite construir o que nós quisermos a gente só precisa se organizar e quebrar esse paradigma de que nós precisamos nos organizar é a nossa grande luta tanto é que no princípio nós detectamos que a maior dificuldade da Conebras não é o racista não é a polícia não é o governo não são as outras etnias japonesas, italianas não a maior dificuldade da Conebras somos nós mesmos se nós decidimos fazer nenhuma etnia nem a polícia nem o governo nada poderá impedir se nós resolvermos nos ajuntar isso aqui nós vamos fazer ponto a única pessoa que pode impedir que a Conebras dê certo somos nós mesmos então essa estrutura é complexa não é não é uma vez eu conversando com uma pessoa eu tenho tentado conversar com várias pessoas para ver se eu estou errado será que é impossível isso que eu estou pensando eu já conversei com uma pessoa que disse para mim o seguinte Luiz essa ideia é tão simples que dá medo dá medo de fazer mas daí eu penso assim onde é que está o medo eu acho que muito desse medo eu tenho refletido muito sobre isso por que que é uma coisa tão evidente tão certa que dá certa e por que que eu tenho que me desgastar tanto para explicar parece que eu tenho que forçar tem que forçar tem que forçar porque senão as pessoas não vão aceitar se eu não conseguir convencer mas será que eu teria que convencer será que criar um sistema educacional da creche até a universidade para os nossos futuros descendentes eu preciso convencer como se eu tivesse não eu tenho que insistir não eu não precisaria insistir gente não bate na minha cabeça isso que eu tenho que insistir não não entra na minha cabeça isso por que que eu tenho que insistir por que que eu tenho que provar que vai dar certo por que que eu tenho que provar que vai dar certo se eu tô falando uma coisa que é pra nós a proposta é pra nós é pra mim é pra você é pra seu filho é pro seu neto pra sua neta pra toda a sua geração de futura por que que parece que a gente tem que insistir então isso pra mim é um vai ser um desgaste muito grande mas é faz parte do jogo toda a ideia que é extremamente simples ela é complexa de ser feita então esse processo da Conebras ele vai exigir disciplina determinação dedicação transparência responsabilidade equidade justiça engajamento principalmente engajamento se não houver envolvimento ela não vira porque a estrutura dela tá sustentada nos cem milhões entendeu se não houver o envolvimento não acontece e por proposta da Conebras a proposta da Conebras tá baseada também em ser autônoma independente e apartidária não tem relação política com nenhum partido é totalmente independente negociar politicamente sim mas se comprometer politicamente não porque nós não precisamos de ninguém então o partido ou o político que quiser ajudar a Conebras em alguma coisa sim mas sem contrapartida ah mas sem contrapartida não me interessa então também não me interessa você nós não precisamos concorda porque que nós não precisamos se a gente partir do conceito que nós somos cem milhões cada um a gente não tá a gente não tá falando assim ó se cada um der um real cinco dois dez se cada um der um real vamos pensar em um real pra facilitar o raciocínio nós não estamos falando assim ó se cada um der um real e o governo entrar com X dá certo não 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 estamos falando isso nós estamos falando isso cada um dá um real e a gente faz não depende de ninguém então por que que a gente vai ter que abaixar a cabeça do político se a gente não precisa deles por que que a gente vai abaixar a cabeça pro governo se a gente não precisa deles então é essa independência que eu que é a missão que a gente tem que levar pra frente pra que todos nossos irmãos entendam nós não precisamos de ninguém ou nós só precisamos de nós mesmos agora se nem nós mesmos quisermos fazer por nós então realmente é jogar a toalha e um abraço um abraço a gente tá propondo uma coisa que é pra nós e a gente não quer fazer talvez aí venha um raciocínio que eu já estive fazendo do por que dessa resistência em aceitar que me aparenta que nós vamos encontrar eu já tive algumas experiências de pessoas que falaram assim eu cheguei pra eles e falei irmão a ideia é essa cem milhões vezes um dá cem milhões de recursos a partir daí a gente faz o que a gente quiser e tá decidido que vamos investir na educação a gente constrói da creche até a universidade da portaria até a reitoria afrodescendentes essa geração vai ser blindada e autônoma e independente pra se criar uma nova associação afro-brasileira vamos nessa ele me responde ó eu até te ajudo mas não põe meu nome mas por que? não quero saber disso não eu tô muito bem como é que eu tô do jeito que eu tô eu tô muito bem você tá bem mas vamos pensar um pouco nas outras pessoas se a gente se unir não vai custar nada pra você e a gente vai ajudar milhões de pessoas não eu não quero saber disso não quero saber disso então a gente tem realmente essa numericamente cem milhões mas nós sabemos que grande parte desses cem milhões não vai querer saber agora vai depender da gente usar de estratégias e de marketing de planejamento pra envolver essa camada o maior número possível então eu entendo que cem milhões é fato é verdade partindo desse princípio que seja verdade essa numeração a partir daí trazer essa irmandade pra dentro da organização vai ser competência nossa se nós não conseguimos trazer essa irmandade pra dentro da organização é por incompetência nossa então nós teremos que saber usar planjamento estratégia utilizar os recursos disponíveis pensar muito pensar muito falar pouco e fazer muito essa é a proposta gente é simples demais muito simples mesmo qualquer coisa que eu vou ficar falando aqui vou estar redundante vou estar repetindo porque ela é simples nós somos cem milhões às vezes vamos dar cem milhões pega o dinheiro e faz pronto e o que é que muda de fato uma sociedade educação só isso não tem mais o que ficar inventando tanto é que eu já escrevi um primeiro livro que a gente está aqui o título do livro é esse aqui o que estamos fazendo por nós dá pra ler tem um subtítulo consegue ler sem justificativa e sem adversários porque quando a gente fala assim eu não consigo fazer porque o país é racista eu não consigo fazer porque não sei quem matou não sei quem lá no shopping eu não consigo fazer porque tem racismo estrutural eu não consigo porque tem racismo institucional eu não consigo porque não tem representação política debate essas coisas em outro movimento em outro grupo em outro coletivo na Conebrás não tem justificativa na Conebrás nós vamos fazer sem justificativa sem desculpa cada um de nós tem que conseguir trazer um dois três dez quantos mais conseguir nós temos que trazer pra dentro da Conebrás pra que a organização não tenha para que a organização tenha os recursos necessários pra fazer e matematicamente está provado o que dá pra fazer então depende de nós de encarar isso de uma forma mesmo como missão então eu tenho dito que a Conebrás não é um movimento não é um projeto é uma missão pra missionários tanto é que dentro da Conebrás nós nos chamamos de IG IG nós nos tratamos por irmãos guerreiros irmãs guerreiras aqui ao lado de vocês acho que você deve estar vendo aqui do lado o Duque levanta a mão aí Duque só pra pessoal saber quem é você o Duque aqui tá ao lado ele já é membro da Conebrás é um dos diretores da Conebrás e ele sabe nós nos tratamos de IG então ele é o IG Duque ele tá usando o mesmo nome meu Luiz Antônio porque ele tá na plataforma que ele usa a plataforma que eu que abri a plataforma e a gente usa em comum então ele é o IG Duque eu sou o IG Luiz Antônio IG de Irmão Guerreiro é assim que nós nos tratamos porque é uma luta é um combate é um combate contra nós mesmos não diria contra né mas a favor de nós mesmos dentro da Conebrás a gente não fala de racismo não fala de ah não sei quem matou não sei quem lá no espancou não sei quem no shopping não é assunto pra Conebrás não porque nós não achemos que esse assunto não interessa não é que já tem 500 movimentos falando disso não precisamos criar a Conebrás pra também falar disso então já tem movimento cuidando disso daí né então não precisa criar mais uma organização pra fazer a mesma coisa pra fazer cartas de repúdio não dá teve pessoas dentro da Conebrás que já saíram por causa disso ah não sei o que aconteceu não sei o que lá no shopping a Conebrás não vai fazer carta de repúdio eu falei não porque já tem 500 movimentos fazendo carta de repúdio a gente não precisa fazer pra que colocar lá Conebrás assina também pra que então não é o projeto da Conebrás participar dessas correntes não porque não são importantes é porque já existem dezenas e dezenas de movimentos cuidando disso não tem razão a Conebrás ser mais um então a Conebrás vai apoiar dentro das possibilidades todos os demais movimentos mas ela tem um foco único inalterável que é da creche até a universidade e a partir daí com seus efeitos colaterais e o que eu chamo de efeitos colaterais que a partir do momento que a gente vai adquirir esse tipo de consciência de autonomia e independência com certeza irão florir disso daí diversos ramos pra área de arte pra área de teatro cinema comunicação vai abrir várias redes é o que eu chamo dentro da Conebrás de projetos satélites já tem vários projetos satélites sendo criados de ideias de ter a construtora Conebrás de ter um clube de campo Conebrás existem várias ideias várias possibilidades as pessoas falassem pra mim Luiz que tal se a pessoa se a Conebrás tem tal negócio eu falo escreve o projeto e deixa pronto porque dinheiro não vai faltar porque nós temos essa potência basta a gente querer então escreve o projeto que você pensa e vai chegar a hora que a gente vai poder apresentar esse projeto de construí-lo porque dinheiro a nossa irmandade tem basta a gente convergir para um local onde ele possa ser administrado corretamente nós somos mais de 100 milhões se a gente colocar essa população na escala mundial de mais de 100 países que existem no mundo nós estaríamos na 12ª posição sabe o que é isso? eu estou falando só da irmandade com seus 100 milhões nós estaríamos na 12ª população do mundo em mais de 100 países fora do continente africano não existe maior número do que tem aqui no Brasil e se você incluir todo o continente africano somente a Nigéria tem população maior que a nossa isso é ou não é uma potência? nós só precisamos transformar essa potência em energia transformadora percebe? é uma potência que está inerte ou então está sendo usada em benefício de terceiros e não de nós todos os ciclos de riqueza do Brasil a irmandade participou desde lá café cana-de-açúcar extração de minério gado lavoura a irmandade afro sempre esteve presente é o que a gente fala assim você pode falar dos negros brasileiros sem falar do Brasil mas é impossível você falar do Brasil sem falar dos negros brasileiros porque nós participamos de todos os momentos áureos desse país a irmandade afro esteve presente então o que a Conebras vem dizer agora vamos pegar essa potencialidade que nós temos e fazer a nosso favor é um projeto a longo prazo se você pensar da creche até a universidade são no mínimo 25 anos quando chegarmos concluir a primeira geração essa primeira geração vai entrar em looping e aquele que se formou vai ter uma obrigação moral de voltar e ensinar as classes os níveis inferiores o colégio o primário e assim aquele que se formou médico vai dar atendimento para a comunidade mas não por obrigação por um comprometimento moral por ele saber que ele foi formado dentro desse processo e daí a gente cria um looping moral uma obrigação moral que hoje nós não temos tanto não temos que nós vamos ter que ter um desgaste danado para explicar para os nossos irmãos para ajudarem o projeto coisa que as próximas gerações farão automaticamente porque elas irão crescer dentro desse conceito de que um tem que olhar por o outro o verdadeiro umbunto um tem que cuidar do outro um só vai ser só vai ser feliz se todos nós estivermos e isso exige comprometimento exige engajamento e vocês podem verificar que dificilmente a gente vê pela rua um irmão japonês mendigo um judeu mendigo um sírio mendigo um alemão mendigo agora vocês acham que não tem quem se quebre no meio deles tem só que quando um deles se quebra todos os outros vão lá e pegam ele e falam assim não nós vamos te ajudar e isso não é uma coisa que mandam fazer é uma cultura de um ajudar o outro e é isso que a gente tem que construir na nossa na nossa irmandade uma cultura de um ajudar o outro parar de olhar para o próprio umbigo eu cuido de mim o resto que se lixe isso nós vamos ter que mudar e é um trabalho que vai demorar então aqueles que tiverem de si aquela necessidade do imediatismo fatalmente não conseguirão ir muito longe dentro da Conebras porque o projeto é a longo prazo eu provavelmente eu não vou conseguir ver o resultado desse projeto pela minha própria idade mas isso não me desmude não me desmotiva entendeu porque eu acredito na ideia e alguém tem que começar alguém tem que começar então a Conebras está trazendo para nós uma grande oportunidade de começarmos essa mudança de sermos a geração que mudou o paradigma da comunidade irmã da comunidade afro-brasileira essa é a grande oportunidade que a Conebras está dando para a gente até eu já conversei com alguns irmãos hoje dentro da Conebras nós temos cerca de 60 pessoas voluntárias distribuídas em mais de 15 equipes eu já converso com as coisas assim sabe assim na universidade quando você entra no corredor que tem aqueles quadros antigos aquelas molduras toda trabalhada reitor de 1920 até 1960 então eu falo as nossas futuras gerações verão os nossos quadros nos corredores da universidade esses foram aqueles que viraram a história esses foram aqueles que tiveram coragem de romper com o paradigma da dependência e do assistencialismo esses foram aqueles que disseram não dependemos de mais ninguém é essa oportunidade que a Conebras está trazendo para a gente e são essas pessoas que nós temos que buscar para trazer para dentro da Conebras e estarmos totalmente preparados para não criticarmos em hipótese nenhuma quem falar que não quer saber disso porque encontraremos muitos que dirão eu não quero saber disso mas a gente tem que entender que eles são frutos de um processo de lavagem cerebral que é onde eu digo por diversas vezes que todo o processo de racismo que foi construído no Brasil aqueles que foram os articuladores desse processo deveriam receber o prêmio Nobel porque eles fizeram um trabalho muito bem feito muito bem feito eles deveriam ser parabenizados porque os nossos irmãos são capazes de se posicionarem contra nós isso é resultado desse trabalho e nós temos aí diversos exemplos o reitor das unidades palmares e diversos outros que não querem saber de nenhum processo que possa emancipar a comunidade afro-brasileira então irmãos a ideia básica é essa simples a missão de cada um de vocês a missão de cada um de nós é trazer a irmandade a essa situação a essa compreensão de que nós somos totalmente capazes de sermos independentes que nós não precisamos de Bolsa Família sem ser contra nós não precisamos de cota sem ser contra porque nós temos capacidade de sermos autônomos outro dia eu estava conversando com uma com uma com uma com uma com uma seguinte quando sequestraram quando sequestraram os nossos irmãos do continente africano pensam comigo no seguinte raciocínio se você é um daqueles que capitaneava os navios vamos dizer assim o comandante do navio que chegou lá no continente africano para trazer para cá e você encontrasse lá pessoas velhos velhas idosos idosas aleijados doentes e pessoas extremamente novas jovens e fortes quem vocês acham que eles trariam para cá os velhos os doentes os enfermos os aleijados vocês acham eles trouxeram para cá o que tinha de mais poderoso e forte dentro do continente africano eles trouxeram jovens guerreiros líderes pessoas que tinham voz dentro da comunidade eles foram essas pessoas que eles trouxeram para cá então quando a gente pensa que quem eles trouxeram para cá foram o que tinha de melhor na África porque senão eles não conseguiriam vender aqui certo faz sentido isso então se eles trouxeram para cá o que tinha melhor na África nós somos herdeiros de quem nós somos filhos de quem nós somos filhos do que tinha de melhor na África nós somos filhos de guerreiros de guerreiras de reis de rainhas e de líderes então nós precisamos acordar nós precisamos assumir o papel que nós temos como DNA de líderes guerreiros e guerreiras e são essas pessoas que vão ficar dentro da Conebras as demais não vão suportar a pressão porque vai ter pressão vai ter pressão interna e vai ter pressão externa por que que vai ter pressão interna vai ter pressão interna porque eu vou fazer questão de pegar pesado porque que eu vou fazer questão de pegar pesado porque eu quero que vocês estejam preparados para enfrentar aí fora por isso que eu vou ser obrigado a pegar pesado e entendam que o pegar pesado é procurar extrair de vocês a maior resiliência possível a maior resistência possível para que vocês estejam preparados para isso muitos de vocês não compreenderão e dirão a Luísa é muito radical Luísa não sei o que Luísa não sei o que não tem problema você não está no ponto ainda que precisa Conebras quando você estiver preparado você volta agora você não está não tem problema você pode sair sem problema nenhum e quando você resolver voltar você vai ser bem recebido porque todos terão lugar de assento dentro da Conebras ninguém vai ficar de fora e é questão de tempo só tenho certeza absoluta que esse projeto precisa só ser divulgado ele precisa ser levado até que a gente consiga romper as estruturas cerebrais que foram feitas através de uma lavagem que precisa ser premiada então é isso irmãos eu falo demais desculpe aí o exagero da minha fala mas a gente vai ter que conversar muito porque nós temos que romper a estrutura que foi colocada na nossa cabeça e isso vai ter que ser conversando não tem jeito porque por mais que eu fale muitos vão dizer assim ah o que você fala até faz sentido mas eu prefiro ficar como eu estou a famosa zona de conforto deixa eu ficar como eu estou aqui por mais que a Conebras esteja demonstrando que tem possibilidade da gente ganhar a medalha de ouro muitos se confortarão com a medalha de bronze não, eu estou aqui estou bem eu estou aqui eu estou muito bem até tem uma passagem que eu já falei algumas vezes o que significa que estou muito bem que eu moro na cidade de registro a cidade de registro é uma cidade de colonização japonesa é a maioria aqui e aí quando eu cheguei num irmão aqui comecei a explicar para ele a ideia vamos partir para cima vamos fazer isso vamos nos organizar ele falou assim não, eu não quero saber desses problemas não porque quando a comunidade japonesa aqui faz festa eles me chamam para tomar conta dos carros e se eu me envolver com essas coisas eu posso ter prejuízo eu falei como? você se conforma só em cuidar de carros meu irmão? é triste gente o cara não concordou continuar conversando comigo porque ele prefere continuar cuidando de carros quando a comunidade japonesa faz festa na cidade é complicado então a gente vai como é que a gente vai fazer vai brigar com essa pessoa? não pode porque ela não tem culpa de pensar daquela forma ela é fruto de uma estrutura que criou que deu a ela essa compreensão de significância ela significa isso ela é isso ela foi feita para servir ela foi feita para ser para ser mandada e a Conebras está dizendo não não nós vamos criar uma comunidade para ser independente autônoma isso é possível mandar vai ser mandado não e nós temos condições para isso não ser você tem a ideia gente eu já conversei com pessoas extremamente instruídas que falam assim olha Luiz eu acho muito legal esse negócio da creche Conebras até a universidade Conebras destinada especificamente para a comunidade afro eu falei especificamente mas não só tá crianças não afro também poderão estudar desse sistema só que elas vão ter que aprender urubá elas vão ter que aprender capoeira elas vão ter que aprender todos os dogmas das religiões matriz africana não é catequização é aprender os valores né elas vão ter que aprender os valores e que a história da comunidade africana não começa na escravidão ela começa no princípio da humanidade que é milhões e milhões de anos atrás ela vai aprender desde lá então pode ser japonês pode ser alemão pode ser o que for pode estudar sim só que ela vai ter que aprender isso com matérias que poderão não ser reprovadas sim pode vir não tem problema mas isso falaram pra mim mas isso que você tá fazendo é uma forma de discriminar isso é segregação você tá pregando um racismo ao contrário mano se você vir me falar isso imagina o que os brancos vão dizer então a gente vai ter que estar preparado pra isso gente que os nossos próprios irmãos dirão não não quero que faça uma escola só pra mim só que o japonês tem escola o italiano tem escola o francês tem escola o inglês tem escola o alemão tem escola e a nossa irmandade não quer porque acha que é errado então é é complicado a gente vai ter que bater de frente com muita gente aí mas é com calma com calma é porque eu falei é bater de frente mas com todo respeito né porque esse pensamento é fruto de uma lavagem cerebral que sofremos né que nos faz entender que se nós nos unirmos é errado o que até pouco tempo atrás era lei não sei se vocês sabem né por isso que tem aquela famosinha fala-se onde tem dois ou três pretos reunidos é quadrilha por quê? porque havia uma lei que proibia a união de duas ou três pessoas negras no mesmo local não sei se vocês sabem disso que é a famosa lei da vadiagem por que que hoje quando nossos filhos saem a gente fala assim ó leva o documento leva o documento porque antigamente era preso principalmente se fosse mais de um negro juntos ali dois ou três negros juntos a famosa vocês sabem vocês sabem disso né quantas e quantas piadas não foram feitas sobre isso né dois ou mais pretos juntos é quadrilha isso é cultural então quando a gente fala vamos se ajuntar o próprio negro fala não porque pode me confundir com quadrilha olha que absurdo que a gente tem que discutir gente isso é absurdo isso é efeito de uma lavagem cerebral que sofremos nós temos que desconstruir isso então nós temos que estar preparados para ouvir quando o irmão disser que não quer entrar por seus motivos e a gente tem que respeitar mas continuar trabalhando continuar trabalhando instruindo falando até a gente conseguir destruir essa barreira que nos coloca conforme o mito da caverna de Platão nos coloca olhando para o fundo da caverna só com medo da sombra como se fossem monstros só que são só sombras é isso irmão irmãs e irmãos eu abro agora para vocês que quiserem fazer algumas perguntas eu peço eu tenho pedido também um pouco de tolerância nas perguntas porque o projeto Conebras é algo que nós estamos construindo não tem um manual para seguir nós estamos construindo até o próprio manual nós estamos fazendo então vocês podem perguntar uma coisa que eu vou falar assim ainda não sei mas não me condenem para não saber porque nós estamos fazendo junto não tem modelo a copia tal aonde? aonde tem algo semelhante ao que o Conebras quer fazer? da creche até a universidade blindada aonde tem? sem assistencialismo tem nenhum real do governo aonde tem? não tem então nós não temos referência para seguir nós estamos construindo nós vamos construir juntos cada dificuldade a gente vai discutir e ver como é que a gente resolve para dar o próximo passo então vocês podem fazer perguntas se eu souber responder é uma boa ideia para a gente pensar e vocês eu só peço que pensem junto comigo e não me critiquem por não ter a resposta é isso gente ficou à vontade aqui à disposição de vocês se quiserem fazer perguntas aí temos aí uns 15, 20 minutos está aberto aí para perguntas Oi boa tarde todos desculpe para trazer porque era o almoço da família reunimos uns dois amigos se a gente não via tempo então me atrasei um pouco mas a fala de Luiz é extraordinária é uma é uma como é que eu vou dizer é um arrojado um projeto arrojado inusitado e que não exclui nenhum outro nenhuma outra grupo que a gente esteja então isso isso me encantou exatamente por isso vocês o projeto Conebras ele não exclui os outros espaços em que a gente está atuando quer dizer não é um espaço único quer dizer se agrega aquilo que a gente já tem de outros também provavelmente pode ser agregados incorporados não é desculpa eu já cheguei sem me apresentar né e sem cumprimentar mas é que eu estava inquieta aqui desculpa você Luiz desculpa os nossos companheiros aqui eu sou da fala sabe não cumprimentou ninguém aqui já me disseram desculpa já cheguei lascando assim mas enfim eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui já e agora dessa vez eu vou realmente me incorporar a esse projeto com muito gosto porque me interessa realmente né fazer algo essa diferença é uma diferença consciente não é uma inconsciência a diferença imposta né de como que a gente pode e ansiando muito seu Luiz quanto logo seja possível que a gente possa fazer um presencial com toda essa sabedoria que eu vi agora nesses últimos minutos que eu já cheguei três e meia quatro e meia né de todo essa sua conhecimento essa sabedoria aí histórica e né de quem somos nós nesse espaço tão cruel e perverso que nos tirou a a o poder de fala né falar a gente fala em qualquer lugar eu quero dizer não gosto dessa coisa meu lugar de fala é qualquer lugar mas eu quero dizer essa consciência de quem nós somos nesse espaço que é nosso né e a reconquista desse espaço com toda essa consciência né de saber que nós podemos fazer a diferença para os nossos pequenos que estão vindo eu tenho netos tenho sobrinhos e enfim essa geração que está vindo e a nossa própria né que a gente possa desfrutar um pouco ainda desse dessa maravilha que é transformar a esse sonho e realidade né eu acho que não é nada impossível não e é como você diz né nós juntos somos muito mais fortes de como que a gente pode ser forte sem excluir os demais né nós temos uma caminhada temos um projeto né e esse projeto é um projeto de coletivo e começando pela creche eu acho que aí é que está o grande ponto de de diferença desses eu estou em outros grupos também né e eu estou um dado do Educafro que é do Frei Davi que é uma coisa muito linda também e eu estou no grupo aqui do Rio Grande do Sul e estou no outro assim estou no num outro grupo que é é grupo de educadores negros também antirracistas então são coisas que a gente pode juntar algumas ideias algumas coisas nesse outro grupo seu que eu acho que ele começa pela base e essa base é fundamental com as crianças fazer um lugar onde as mães possam estar tranquilas de deixar seus filhos e poder se instrumentalizar né pra poder ter mais condições de de educar seus filhos e tranquilidade de 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 trabalho né mas enfim eu tenho outras coisas pra falar mas eu só que cheguei assim rachando aí eu agradeço irmã agradeço pelas suas palavras nós vamos ter muito como eu falo assim né a primeira geração Conebras deve girar em torno de 25 anos então nós vamos ter muito tempo pra conversar nós vamos deixar os nossos legados aí nós bastamos pra eles lá né eu já tenho um aqui que já tá guardadinho só pra passar pra alguém eu já depois eu mostro eu vou mostrar o meu aqui eu tenho um que eu ganhei de um chifre da 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 África do Sul quando estive lá eu ganhei um bastão isso eu tenho que passar pra alguém não posso ficar maravilha maravilha quem mais quer falar deixa eu devolta a mãozinha aí quem quiser falar se eu fosse tá falando estão me escutando aí sim não tá aparecendo a imagem mas tá não tá aparecendo a imagem deixa eu ver aqui o que eu mexo aqui tá aparecendo agora ainda não mas pode falar irmão o áudio tá chegando bem eu sou um recente chegado né outro dia conversei bastante aí com o grande Zé Luiz e ele fala bastante eu também falo muito 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 e fica aquela coisa ali né mas eu venho acompanhando a fala desde o início ali eu acho muito legal eu também já venho nessas batidas eu vim lá do Rio de Janeiro hoje em dia moro em Joinville Santa Catarina eu sou Ernesto Tadeu ali me identifiquei né como advogado economista mas eu queria colocar aqui uma questão que foi muito falada e desde o início o Zé Luiz sempre colocou que é a ideia da construção do processo de marginalização tá eu prestei muita atenção eu sempre eu vivo ultimamente batendo muito nisso né é a ideia de de desconstrução do que já está estruturado aquilo que o professor fala do racismo estrutural mas eu entrando nesse movimento eu queria estar trazendo uma proposta que eu quero que desde o início já seja pensada repensada debatida e tentar ser executada e concretizada mas na minha cabeça eu pessoalmente na minha cabeça eu vejo assim a gente diz construir essa estrutura racista fascista separatista que existe no Brasil a desconstrução disso na minha cabeça vem de três fatores que eu quero trazer aqui eu queria que os demais irmãos debatessem refletissem me apontassem o erro ou a certeza todo esse processo da do modelo de abolição da escravidão do Brasil do modelo de inclusão do negro e de mais sociedades marginalizadas no Brasil pra mim se dá por três coisas a falta de terra dinheiro e poder na minha opinião se a gente enquanto Conebrage ou qualquer outro movimento que queira lutar com a ideia de antirracismo ou antiinclusão se não trabalhar a ideia de terra de ter terra propriedade por que a terra dá e ter dinheiro por que o dinheiro dá dinamismo você consegue dinamizar o pouco que tem e poder por que o poder é quem vai dar as regras eu me vejo como uma coisa desgastada então eu queria estar trazendo isso como proposta como ideia a ser refletida entendeu como melhorar todo esse contexto que eu tento que eu tenho nas minhas reflexões das minhas leituras eu li muito o professor Freitas Silva Freitas e eu cheguei a essa conclusão dentro dos espaços da minha leitura e dos meus estudos então eu queria trazer até o Cornebrais enquanto membro recém-chegado enquanto coisa que está sendo que eu notei ali o senhor Luiz teve todo o cuidado de mandar os textos da constituição eu li com bastante cuidado mas eu queria estar trazendo isso como proposta como discussão como coisa que devemos levar a concretização é muito ruim eu por exemplo outro dia estava lendo uma matéria de uma família no meu lugar chamado Cotia em São Paulo perderam a terra porque na hora de abrir o inventário deram para um advogado e uma prima uma tia lá confiam num advogado que foi indicado pelo patrão de trabalhava de economia doméstica e acabaram perdendo toda a terra hoje lá tem grandes prédios e eles não tem nem onde morar porque a terra as grandes as grandes movimentos migratórios no Brasil eu sou eu sou eu sou nasci em Angola a gente só consegue estabilidade porque consegue terra consegue um lugar para morar um espaço nosso onde a gente cria o chamado domínio e consegue titularizar aquilo e dinheiro porque você não vai criar uma dinâmica daquilo que o senhor Luiz colocou ah vamos fomentar uma escola onde vamos trazer novas literaturas desde a ideia da escravidão se você não tiver espaço você não tiver dinheiro e poder porque na verdade os brancos no Brasil eles eles só são o que são porque eles têm isso e se a gente for nas outras sociedades ali a senhora disse que já teve na África do Sul a danância daqueles negros que tem de tal não sei se foi ali no Soeto naquele museu que tem da escravidão aquilo ali tu vê que o desejo que se tem ali no próprio Estados Unidos a comunidade está preocupada com isso eu acho que no Brasil eu lembro quando comecei a advogar no Rio de Janeiro eu nunca vou esquecer dessa história e eu fui cuidar de um processo de um senhor que trabalhava na empresa de água do Rio de Janeiro a CEDAI ele já era um senhor estava aposentado eu recém-advogado já nem queria mais estar na faculdade mas aliás tinha o núcleo jurídico e ele acabou assim fazendo e simpatizou devido a minha história a história dele e ele morava no lugar chamado Morro dos Macacos no lugar chamado Vila Isabel e depois ele teve problema com a aposentadoria porque antes ele trabalhou em outro lugar então eu cuidei daquela questão da aposentadoria especial dele e tudo mais mas aí eles ficam com aquela amizade ele fez questão de me levar na comunidade e eu falei mas o senhor agora que o senhor está aposentado ganha mais ou menos bem era legal o senhor sair daqui da comunidade e morar num lugar mais confortável assim eu nunca vou esquecer disso ele olha meu filho eu queria ter um filho que nem você assim inteligente doutor advogado mas eu moro aqui eu não pago água não pago luz ali é tudo controlado no asfalto vou ali fazer o que e aquilo é uma coisa olha eu sou formado desde 2002 2005 é uma coisa que eu carrego comigo até hoje e ali é um lugar marginalizado é um lugar de violência talvez ela tenha o conforto dele né mas ele disse isso então o ânimo de progresso não está naquele senhor que tinha que sustentar filhos que era aposentado e tinha uma boa aposentadoria mas não queria sair dali naquele lugar sujo precário porque tinha que morar num lugar onde se paga a luz se paga a água então o valor então na minha opinião o valor está ali da terra entendeu da terra e sobre a proposta da Conebras o senhor concorda? Oi? Sim, pode repetir por favor? O senhor concorda com o que eu expliquei alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Não concordo plenamente eu só queria trazer mais isso né trazer mais isso porque quando você me passou a ter as propostas você disse olha lá está aqui melhor eu li estou lendo novamente só para dar o fundamental mas já que estamos aqui num debate do seu foi aberto eu só queria estar trazendo mais isso enquanto proposta e tentar colocar nas nossas prioridades perfeito muito bem muito obrigado eu que agradeço irmão só vou eu vou pedir é que se deixar a gente fala a terceira hora né nosso pessoal gosta de falar bastante a gente gosta de falar e esse assunto nos provoca né nos provoca bastante eu vou pedir para a irmã Márcia agora falar e a gente tentar ser um pouquinho mais assim direto em cima do que eu expliquei se tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei porque senão a gente vai estender muito tempo por favor irmã Márcia alguma dúvida sobre o que eu expliquei Oi boa tarde tudo bom Luiz? tudo bem graças a Deus e a toda a irmandade né eu já me sinto em casa viu Luiz já me sinto em casa sempre viu meu querido a pergunta é para a gente fazer divulgação para poder o nosso trabalho expandir fazer aquela divulgação para expandir junto aos nossos irmãos né o projeto é a gente estar criando live agora nesse momento já que a gente não pode fazer umas reuniões presenciais então faríamos live convidaríamos os nossos amigos os nossos irmãos daqui mais próximo e você estaria fazendo a palestra como seria? isso é uma pergunta é uma pergunta interessante sim o principal nesse primeiro momento para vocês que estão recém chegando vamos dizer assim né estão chegando primeiramente vocês tem que entender o projeto tá vocês tem que saber o projeto para qualquer pergunta que vierem fazer para vocês vocês saberem a resposta tá dizer sim dizer não ou dizer quando né o como onde por quê então nesse primeiro momento vocês tem que conhecer o projeto para depois de conhecer o projeto inclusive para vocês terem uma ideia quando vocês estiverem a ponto de adentrarem as equipes que cada um escolheu eu vou dizer o seguinte para vocês entrem nas equipes e fiquem calados ouçam primeiro o que eles já estão fazendo ouçam primeiro o que eles já fizeram não cheguem nas equipes dizendo assim ah eu quero fazer tal coisa eu quero mudar isso eu quero não você não sabe nem o que que eles estão fazendo né então primeiro conheçam a Conebras a fundo conheçam perguntem explorem ao máximo perguntem ao máximo quando você conhecer daí você fala agora que eu conheço a estrutura conheço o projeto conheço as pessoas que estão envolvidas agora eu quero falar tal coisa mas falar conhecendo a história conhecendo a base da organização entendeu então nesse primeiro momento conheçam a Conebras é isso que eu vou dizer para vocês tá então não é momento de você divulgar você pode divulgar no sentido de olha eu conheci alguma coisa só que eu também não sei né você tem que ter essas reticências né essa paciência para explicar dessa forma mas nesse momento a entrada é por esse caminho que vocês estão vindo tá através desse recrutamento dessas lives que eu faço a primeira entrada é por aqui daí vocês vão para as equipes vão saber o que cada equipe faz quais as equipes que já existem em que ponto está o desenvolvimento o que já está pronto o que está feito o que estão fazendo e o que ainda para começar vocês tem que conhecer isso vocês tem que entrar imagina que vocês estão entrando num prédio vocês tem que conhecer o prédio primeiro antes de propor qualquer mudança vocês tem que conhecer o prédio primeiro antes de divulgar para outras pessoas né sobre o prédio ou pelo menos sobre uma resposta completa vocês não tem vocês podem até divulgar com aquelas reticências né a ideia é mais ou menos assim você quer saber vamos procurar saber vamos aprender juntos tá você pode até chamar mas ainda não é o momento de você pensar em divulgação no sentido ah vou fazer uma live eu tenho proposto assim isso que a irmã falou eu tenho proposto assim algumas pessoas falam assim ah Luiz eu achei muito legal as ideias eu acho que tem até mais pessoas que gostariam de ouvir essa ideia então eu tenho dito assim então organiza esse grupo cinco, dez pessoas quando estiver e a gente marca uma live e eu faço a explicação que eu vou falar exatamente para eles o que eu estou falando aqui para vocês tá então nesse sentido sim você pode até agitar divulgações nesse sentido mas por exemplo se você falar assim para mim Luiz eu quero me associar agora eu vou falar não, ainda não tá porque nós não temos ainda uma estrutura financeira interna para coordenar todas as arrecadações de forma transparente com balanços nós não temos essa estrutura ainda capacitada para isso tá então é uma questão muito comum que outras vezes também já me perguntaram me passa um número da conta que eu quero colaborar ainda não ainda não nós não estamos nesse ponto ainda a gente tem que se organizar internamente tá porque a hora que alguém mandar um real lá do Acre ou mandar um real lá do Sul de Porto Alegre lá do Fundão lá do Rio Grande do Sul a gente tem que estar preparado para prestar contas e ser transparente né se alguém lá do Acre ligar e falar assim eu quero saber o que foi feito com o meu um real que eu depositei a gente tem que apresentar relatório tá total transparência e para isso a gente tem que estar organizado dentro internamente nós temos que construir uma organização interna muito sólida e muito convicta nós temos uma missão muito grande que é ganhar a confiança da irmandade nós não podemos errar se a gente errar por um real nós vamos tomar paulada vocês podem ter certeza disso a gente não pode errar então a gente tem que segurar e só divulgar a organização quando a gente tiver certeza de que a gente não vai tomar paulada porque se a gente der um pisãozinho de um real de um centavo destruir é muito fácil e vão vir de paulada em cima da gente então nós precisamos de pessoas extremamente comprometidas e sérias preparadas para tomar paulada e ter moral para dizer aqui não porque o que nós fizemos não está certo alguém mais? ok mano? ok, obrigada é porque a gente é um pouco assim bom, você tem razão de tudo que você falou de tudo até porque ontem eu não sabia como me colocar e aí na hora que eu coloquei eu coloquei o horário mudei de horário desculpa e aí foi novamente porque eu queria ser incluída ter um projeto um dos projetos mais valorosos para a minha vida eu tenho certeza que bom fico feliz eu também estou muito eu também estou muito feliz de ter sido escolhido pela irmandade pela ancestralidade melhor dizendo que eu acho que isso é uma missão não é da minha cabeça isso por isso que eu digo se você concorda com a ideia siga a ideia não siga o Luiz Antônio porque a ideia não é do Luiz Antônio se você concorda com o projeto com a ideia do projeto defenda a ideia esquece o Luiz Antônio assuma a ideia e segue em frente faz o teu papel porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui por várias forças tanto naturais como artificiais tá certo querido liderança no Brasil tem vida curta então não sei por quanto tempo eu vou estar então vocês tem que abraçar a ideia para que ela continue ok por isso que parte disso eu fiz questão de registrar em livro porque o livro fica agora eu não sei por quanto tempo quando descobrirem isso e o grande problema nosso é esse de que os nossos inimigos percebam o potencial da ideia antes que a nossa própria irmandade perceba porque se eles perceberem primeiro eles vão achar um jeito de nos destruir de nos desmobilizar de desarticular antes que a nossa irmandade perceba os nossos inimigos podem perceber primeiro e aí perdemos uma grande chance quem mais quer falar? a sua ideia maravilhosa professor Luiz é professor é mestre é grilhão não é não sou professor não eu sou irmão irmão só isso nosso irmão grande nosso irmão grande mas olha é a primeira vez que eu vejo em alguma organização toda essa essa clareza essa lucidez de colocar as coisas como elas tem que ser evitar maledicências evitar mal entendimento mal ou mal entendimento maus entendimentos ou mal entendimento mal entendidos não é e colocar nossa dignidade acima de qualquer suspeita e eu acho que isso para mim já é uma já é a minha entrada dentro da organização sabe porque é isso que a gente quer e eu lhe agradeço muitíssimo é confiável e é essa confiança que nós temos que estabelecer para nós principalmente porque nós temos todo um povo atrás de nós ou junto conosco da nossa família e da própria caminhada que a gente tem que é digna e que a gente não pode por uma questão de um centavinho a gente se colocar sob suspeita então eu acho que isso para mim já é o tempo que eu que eu confio sabe sinceramente e eu agradeço muito gostei muito assim dessa forma que o senhor você está falando não vou chamar de senhor porque o senhor está no céu então é isso eu estou encantada realmente e quero me encantar mais muito obrigada é apaixonante eu tenho dito para algumas pessoas assim ó se você não quer se comprometer é melhor não saber da Conebras porque ela tem um bichinho ela contamina é uma contaminação você começa a pensar 24 horas aí entra na tua cabeça não sai mais é incrível esse negócio o seu livro fala sobre isso eu escrevi o livro justamente explicando a Conebras explicando a ideia como que ele nasceu eu vou eu vou eu vou colocar o link no grupo tá ele está numa livraria tem no site tem um site lá alguém mais quer falar obrigada imagina eu agradeço alguém que ainda não falou quer falar boa tarde irmandade posso falar lógico boa tarde boa tarde eu estive na última reunião e depois nós conversamos mais um pouco né e eu aprendi algumas coisas com alguns professores africanos e é muito interessante uma coisa assim né um dos provérbios africanos quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai isso é muito importante a gente entender então assim é super importante saber quem somos de onde viemos de onde é o nosso DNA e de quem somos herdeiros para que isso seja valorizado nas gerações futuras que isso seja implantado em nós que nós sejamos a terra que vai receber essa semente e que possa florescer que são as gerações futuras eu até cheguei a falar para o Luiz nós temos que ser a nossa Wakanda né e criar para os nossos principalmente essa questão de pensar no futuro né nós somos muito imediatistas mas toda essa calma e essa tranquilidade que o Luiz nos passa é extremamente importante é extremamente importante né por isso que eu assisti a outra reunião estou assistindo essa também porque hoje ele tocou no assunto muito importante que é a questão do imediatismo a gente vai falando de Conebrás para todo mundo porque é o tal do bichinho que ele falou aí contamina a gente né e é difícil a gente desvencilhar dessa ideia que nós não precisamos de nada porque nós estamos muito acostumados ao assistencialismo e tentam através desse assistencialismo olha o povo brasileiro o governo brasileiro o chão brasileiro deve muito ao negro e deve não sei o que eu não sou uma empresa de cobrança o que foi já foi e é difícil tirar isso da ideia do povo né então a gente se sente assim como cobrador né então só que aí eles vão me pagar quando eles quiserem você entendeu então nós não precisamos disso assim como as outras comunidades o Luiz já falou sendo até um pouco retundante as outras comunidades criaram situações e muito rápido e eles criam muito rápido e eu até comentei com ele morando em São Paulo eu comecei a ver a rapidez com que o povo boliviano se organizou e se organiza eles já conseguiram pegar um polo de uma universidade de um sistema de educação em São Paulo e já tem um polo só para eles que eles já estão colocando as crianças deles lá que é só deles eles sustentam isso eles bancam isso a universidade já estava lá pronta e eles chegaram lá na universidade e falaram dá para criar um curso a universidade não tinha era um polo educacional que não tinha ensino fundamental não tinha ensino médio era só uma universidade eles criaram para receber as crianças dos bolivianos e que fosse implantado lá uma grade dentro da grade curricular a história do povo boliviano olha a rapidez disso que eles fizeram isso olha a união olha a união disso então assim é uma coisa que me impactou muito isso aí quando falaram olha você vai ser transferida para o polo porque esse polo aqui está mudando para ensino fundamental e médio eu falei mas como assim mas agora aí que eu fui descobrir era o polo do povo boliviano que está se instalando lá então muito rápido e a gente precisa tirar do nosso povo isso que nós somos uma empresa de cobrança e estamos aqui com a nossa fatura para receber muito pelo contrário sabe a gente tem aí a gente descobriu há muito pouco tempo que nós somos uma mina de ouro uma mina de força uma mina de força muito grande né e fazem questão vamos arrumar um jeito agora deles não descobrirem que eles são isso então é um projeto realmente assim muito interessante mas eu acho super importante a gente saber isso a gente tem que contar essa história que vem lá do outro continente né e principalmente mostrar uma coisa porque se a gente olhar lá no mapa de acordo com o que desenharam o continente africano se encaixa aqui na América do Sul então nós temos uma ligação muito forte a gente precisa saber disso para a gente sentir que nós temos história então o que eu vejo no povo negro hoje é isso falta muita da gente saber da onde a gente veio da gente se encontrar eu acho que é assim uma base super interessante para a gente trabalhar né mas eu acredito era isso muito obrigado com certeza isso vai ser um fator predominante a partir da creche quem mais quer falar Eduardo Aline Lorena alguém quer falar excelente a nossa colega como é o nome dela que falou não apareceu aqui está como da marca do celular cala aqui sim não é Cláudia Cláudia meu nome é Cláudia eu sou aqui de Ribeirão de onde é? Ribeirão Preto Ribeirão Preto ai eu morei em Ribeirão Preto ai nós temos que nos encontrar essas ideias são espetaculares estou entusiasmadíssima irmão Eduardo quer falar? maravilha como é que é o nome mesmo o seu? Cláudia Cláudia perdão Cláudia acho que nós temos que fazer uma listagem desculpe atravessar aqui agora mas uma listagem com as nossas comunicações acho que tu é educadora né Cláudia eu também sou isso deixa eu permitir aqui ao irmão Eduardo falar irmã pois não por favor irmão Eduardo quer falar seja bem vindo irmão muito obrigado boa tarde a todos sou Eduardo Filho moro aqui em Curitiba mas sonato de São Paulo capital onde foi minha formação estudei no Colégio da Marinha do Brasil toda minha formação também em São Paulo trabalho na área hospitalar com projetos de impacto social projetos que trabalham na parte com organizações da sociedade civil até por isso que um dos itens que eu coloquei lá foi o terceiro setor que onde se encontra a confederação que eu fui convidado né recebi o convite e aqui estou para escutar ainda como foi falado no início não tem uma uma definição das das atribuições da caminhada da confederação mas sei que é um elemento importante né no entanto ainda até emitir opinião teve algumas falas que eu concordo outras que não concordo isso é natural né porém quero escutar mais né até para emitirmos uma ordem né uma opinião né e poder ser colaborativo dentro daquilo que que a gente também desenvolve e faz hoje aqui em Curitiba além da parte do terceiro setor nós temos criado o Coral Negro de Curitiba temos também um grupo de estudos né inclusive terças de manhã nós temos esse grupo com pesquisadores com não só educadores mestres e doutores grande parte negros e negras né que fazem e amanhã vamos ter depois eu até posso compartilhar também aqui o o convite desse grupo de estudo que nasceu a partir da dimensão do trabalho que nós realizamos na cultura que é o Coral Negro de Curitiba nesse sentido estamos com algumas iniciativas até ainda pouco conversava com o Luiz aqui acho que é do Rio de Janeiro também sobre a questão projetos raiz outros projetos e aqui em Curitiba a gente vem acompanhando no dia 20 agora nós temos alguns momentos celebrativos já da questão do dia da consciência negra tanto lives também o processo de interreligioso 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 e o trabalho de conscientização da população e buscando e ganhando espaços é o que nós temos feito não na vitimização mas gradualmente com conhecimento com a educação com a cultura com a arte ganhando espaços onde a nossa população negra sentia que não tinha pertença mas o temos a exemplo para o ano que vem já estamos preparando um projeto na lei de incentivo à cultura para um concerto lírico de negros e negras nós vamos convidar de todo o Brasil haja visto que grande parte da musicalidade do mundo internasceu nas comunidades negras e isso a gente tem que evidenciar tem que valorizar a nossa história e a nossa cultura como já foi colocado aqui diversas vezes mas fico grato pelo convite e espero ser participativo a partir do momento nós vamos mais escutar inicialmente como foi orientado pelo Luiz do que falar e a partir daí poder também ser colaborativo agradeço a todos desejo uma boa tarde abençoada para todos muito obrigado irmão Eduardo é uma questão bem tranquila a gente tem que ter muita paciência muita tolerância sabedoria que é uma palavra fácil de falar mas dificílima de exercitar a paciência também é uma palavra muito fácil de falar mas dificílima de ter então a gente vai ter que ter toda essa paciência talvez até o próprio exercício quando eu recomendo ouçam primeiro já é muito já é uma missão extremamente difícil ouvir é muito difícil né então até nisso a Conebras está trazendo para a gente uma outra cultura ouçam primeiro né poucos lugares resolveu uma orientação desse tipo ouçam primeiro né acho que isso não é do Luiz Antônio isso vem junto com essa missão né nada que eu falo é meu vem junto com a missão embutido numa missão não sei explicar como mas ela é fantástica eu acho o projeto da Conebras é fantástico pela simplicidade e tudo que é fantástico pela própria simplicidade eu acredito que está muito longe de ser uma criação humana é uma virtude é uma virtude saber escutar é uma virtude sim sim e eu acho que quando no sentido da missão em si a simplicidade dela eu acho que cada vez mais me convence de que de fato essa missão ela tem uma espiritualidade porque ela é muito simples e é ao mesmo tempo faraônica na transformação né ela é fantasticamente potencializada na transformação e uma ideia muito simples então eu penso assim muito dentro da espiritualidade do pouco de conhecimento que eu tenho de religiosidade que as ideias que provém da religiosidade elas são muito simples da verdadeira religiosidade né elas são muito simples e potencialmente transformadoras então a ideia da Conebras ela é simples e é potencialmente transformadora então isso é um detalhe que me faz crer que de fato ela vem de um outro plano né realmente ela é uma sugestão quem ainda não falou o que quer falar por gentileza ó vamos aqui mais uns sete minutinhos tá bom né quem ainda não falou Lorena Lorena seja bem vinda vocês me ouvem sim eu vou eu vou precisar ficar com a câmera fechada porque eu tô no ambiente público mas eu queria dar as a boa tarde a a tia Antônio e aos colegas colegas que estão aqui presentes eu sou Lorena Fabelli falo de muito longe eu falo aqui da região amazônica eu falo aqui de Belém do Pará a minha formação é uma formação em direito já com as pós-graduações né mestrado doutorado eu sou professora também sou professora do ramo duro do direito que é o direito penal mas também sou professora de direitos humanos e sou professora de justiça restaurativa então a ideia da escuta eu já trabalho há muitos anos há mais de dez anos que eu trabalho nessa reflexão sobre justiça restaurativa e filosofia umbunto né eu também sou formadora da filosofia umbunto e queria dizer só que pra mim é bastante instigante estar junto né nessa ideia de construir a Conebrais é um projeto ousado né mas não é um projeto impossível eu acho que nós já fizemos nós já fazemos isso só que de uma maneira muito mais modesta nos nossos espaços nas nossas instituições e naqueles espaços também mais significativos onde a gente tem essa possibilidade então Antônio é eu queria te dizer que quero ouvir mais sobre a Conebrais quero ler mais sobre a Conebrais pra pra me colocar à disposição e fazer algumas reflexões daquilo que eu achar que é pertinente mas sobretudo também me colocar à disposição pra aprender porque esse é o processo dialético da existência urbana né ninguém sabe nada ou sabe muito pouco né a gente tem que se reconhecer no outro né e aprender com o outro enfim eu queria fazer essa fala inicial e dizer que estamos juntos estamos juntas estamos juntos olhando pra esse horizonte que tu estás nos oferecendo agora certo Antônio? Obrigada eu que agradeço a sua participação é impressionante eu vou confidencializar ou dizer uma admiração que eu tenho dentro desse projeto da Conebrais que nós começamos em 2019 em maio de 2019 que eu abri o primeiro grupo do WhatsApp pra chamar as pessoas pra virem pra dentro do grupo e daí conforme a gente foi crescendo essa ideia de chamar pessoas e diante do desenvolvimento daí começou a pensar nós nós precisamos de pessoas que conhecem a marketing nós precisamos de pessoas da área jurídica nós precisamos começamos a pensar qual expertise que nós precisaríamos e daí quando a gente começou a listar isso e divulgar a lista e ver quantas pessoas atenderam ao chamado das listas daí a gente fala assim meu Deus do céu onde é que estavam todos esses potenciais? onde é que estavam todas essas forças? Engenheiros médicos enfermeiros matemáticos cientistas professores pesquisadores onde é que estavam toda essa potência? e a gente percebe que quanta potência nós temos além de pessoas com capacidade intelectuais brilhantes além da nossa potência de força de geração de energia agora imagine nós somamos tudo isso se nós somarmos a capacidade de inteligência com a força motriz de organização que nós temos que nos é nata o quanto nós poderíamos fazer por nós mesmos por isso que eu falo se nós nos unirmos não tem pra ninguém é isso quem mais quer falar? irmão Marcelo não falou nada ainda está ali quietinho só ouvindo fica à vontade tem aqui o nosso outro irmão também que não está aparecendo o nome dele está só como usuário irmão Marcelo se você quiser falar se você quiser falar fica à vontade bom deixa eu me pronunciar eu na verdade me chamo José Marcelo Neves eu vivo em São Paulo eu tenho uma formação em comunicação social e pós-graduação em docência em ensino técnico eu nasci no norte da Bahia como nós conversamos separadamente eu sou descendente no nordeste basicamente quem é do interior tem como descendência primária indígena e na Bahia além de indígena negra eu sou descendente de negros indígenas a minha cidade aliás nasceu de um aldeamento indígena mas eu vivo em São Paulo há muitos anos eu vivo mais em São Paulo do que o período que eu já vivi na Bahia e eu estou nesse processo de escuta como você colocou desde antes como eu falei na verdade no primeiro encontro que eu fiquei surpreso eu não esperava que fosse algo tão grandioso então eu estou nesse processo de entendimento de tudo isso eu li o que você mandou como algumas pessoas falaram mas a gente tem que se aprofundar muito mais e depois escutar as pessoas que já estão atuando na formação desse projeto todo na descrição e colocando como caminhar então eu espero conseguir contribuir com a minha força com o meu conhecimento com a minha capacidade e com o meu desejo de transformar na verdade a nossa vida presente futura eu acho que como a colega falou aí antes eu considero que o grande problema do Brasil desde sempre ele passa pelo conceito de identidade quem não sabe o que é na verdade não vai chegar a lugar nenhum é muito difícil você vai ficar andando andando às vezes andando em círculos não saindo do lugar então é muito importante a gente se posicionar como pessoa sabendo quem você é e entendendo a importância disso da nossa origem e entender que o Brasil só é o que é por causa desses povos dos povos africanos e dos povos indígenas senão não seria o que é não teria a potência que tem como você coloca isso muito bem a palavra certa é potência mesmo e é muito importante a gente formar pessoas que entendam isso desde sempre para a gente reverter esse processo como é o propósito que eu entendi até então da ideia da Condebras é isso isso mesmo perfeito o entendimento é isso por isso que nós determinamos que tem que começar na creche quando eu comecei com o projeto da Condebras até dizia assim para alguns amigos que já estavam dentro da organização o projeto Condebras vai começar na creche mas um pouquinho antes vai começar na maternidade daí eles falavam como é que a gente vai montar uma creche para a maternidade você tem que começar nos pais dos bebês o projeto Condebras vai começar nos pais dos bebês então quando nós abrirmos a creche e recebemos as crianças nós também vamos ter que fazer um trabalho junto com os pais das crianças porque senão o que a gente pode passar na creche pode ser descontinuado nos lares então a gente vai ter que trabalhar a creche e os lares então é um trabalho gigante gente até como eu já falei algumas vezes aqui de uma citação de um colega que disse para mim que eu não esqueço e ele foi extremamente certeiro a Condebras não é para amadores e nem para aventureiros a Condebras é para gente grande gente pequena não consegue tocar Condebras o projeto é muito grande é muito louco e eu me sinto e eu quero que vocês sintam a mesma alegria de estar fazendo parte dessa seleção como eu sinto por isso que eu falo da Condebras com muito entusiasmo e eu falo até com a expectativa de que eu contamine vocês no bom sentido de que eu também passe esse entusiasmo para vocês para que vocês possam dar continuidade a partir do momento que eu não puder tocar mais gente alguém mais quer falar ou podemos estar já por encerrado uma hora e meia no domingo no domingo não né numa segundona aí feriado alguém mais quer falar podemos encerrar irmão Duque quer falar alguma coisa irmão Duque que é um dos diretores da Condebras deixa o microfone irmão salve irmão salve irmã eu como inglês Antônio sou entusiasta desse desse projeto da Condebras até porque eu acredito que se nós nos reunimos que é o livro curta aliás esse é um dos lembrados da Condebras o livro ele sempre coloca lá né Condebras reunindo forças né e se nós reunirmos as nossas forças gente vai ser uma transformação imensa né e eu não tenho a menor dúvida de que a gente é capaz de fazer isso né a Cláudia por exemplo ela comentou lá sobre a questão da união de outros povos e a igreja também comentou e é isso eu estava lendo esses dias por curiosidade depois da Condebras sobre a história da do 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 Libanês por exemplo né era um grupo de senhoras que que se reuniram e que tinham a ideia de fazer um hospital e fizeram o que que é isso hoje entendeu então a ideia da Condebras é exatamente essa é um grupo de pretos que através de uma inspiração de uma missão né estão entendendo que fazer educação é possível transformar pela educação é possível né e que nós estamos fazendo isso então é ademais sejam bem-vindos a esse projeto e tenho certeza de que vocês também se apaixonarão como nós já somos apaixonados por esse projeto da Condebras muito obrigado obrigado irmão Duque alguém mais ou podemos encerrar dole uma tudo bem então irmão eu peço a vocês então que acompanhem nós estamos com probleminha das pessoas que não se apresentaram ainda lá no grupo né então existe uma regrinha que é 24 horas para cada etapa é preciso cumprir isso porque senão a gente arrasta fica prorrogando arrasta demais as etapas tá então cada coisa que for colocada lá no grupo é 24 horas para responder não respondeu é Big Brother não respondeu é Big Brother é paredão entendeu é paredão porque a gente tem que andar e não adianta a gente andar com pessoas que não estão acompanhando porque vira peso entendeu daí quando chega lá na frente as pessoas estão perguntando coisa que já foi explicada daí atrapalha então tem que acompanhar pelo menos uma vez por dia tem que dar uma olhada no grupo e responder aquilo que foi colocado lá porque senão amarra o grupo todo então para quem não amarra o grupo quem não respondeu a gente remove não significa que a pessoa não serve para conembrar significa que naquele momento ela não tem disponibilidade ela volta num outro momento que ela estiver mais disponível mas a gente vai andar com quem tem condição de acompanhar o ritmo que a Conebras precisa ter nesse momento não é exclusão é disponibilidade se a pessoa não tiver disponibilidade não adianta não adianta a gente ter 100 pessoas dentro da Conebras e ela não faz nada porque ninguém tem tempo não adianta não adianta não adianta número não faz número de pessoas dentro de uma equipe não torna a equipe realizadora o que torna a equipe realizadora é quem tem disponibilidade para fazer então não adianta a gente ter dentro da organização da Conebras 100 pessoas só que ninguém tem tempo não adianta não adianta então esse processo de seleção ele já trabalha um pouquinho esse tipo de seleção quem respondeu é porque tem tempo quem não respondeu não tem tempo para acompanhar então não adianta vir para a organização porque não vai ter tempo para fazer nada então o processo eu espero que a gente consiga levar ele à frente e eu estou à disposição de vocês de qualquer dúvida a qualquer momento eu falo assim que para que ninguém pergunte o que já foi explicado que se não é ruim mas é uma forma de falar é lógico se perguntar eu vou responder mas a ideia é que a gente consiga caminhar e ir avançando tá bom nós vamos promover outras lives mais para frente ainda esse processo de alinhamento e seleção vai levar uns 15 dias se não tiver muita prorrogação se não tiver cada ano de ano dentro de uns 15 dias vai passar por que que leva 15 dias porque cada documento que eu vou colocar para vocês eu vou dar 24 horas para vocês lerem para tomar conhecimento porque se eu passar tudo de uma vez o pessoal vai olhar concordo depois chega lá na frente e fala e tal questão e tal questão ah não com isso eu não concordo mas foi mostrado lá atrás e você disse que concordava por que? a pessoa não olhou a pessoa não leu ela só deu subiu, subiu, subiu e escreveu concordo só que ela não leu daí quando chega lá na frente ela vai querer criar tumulto porque ela não concorda porque ela não aceita mas lá na seleção foi mostrado para você e você concordou para mim não foi mostrado isso daí a gente tem olha você viu isso daqui ah é que eu nem percebi que era isso então para que a gente não tenha esse problema cada documento cada informação a gente espera 24 horas para a pessoa responder se está de acordo ou não então por isso que vai demorar porque se eu passar tudo uma vez não dá tempo de ver o pessoal vai dar um ok e nem leu então vai ser passado documento por documento com calma para que vocês possam observar pensar perguntar e se manifestar ninguém é obrigado a concordar com a Conebras ninguém e quem discordar não está errado é o pensamento dele é o pensamento dela e nós vamos respeitar da mesma forma que nós queremos ser respeitados com o nosso pensamento se você não concorda com a forma com a Conebras está sendo feita você não é obrigado a aceitar você pode se manifestar vamos conversar vamos chegar a um acordo se o seu pensamento prevalecer a gente muda a gente quer o melhor que for para a Conebras mas se também não prevalecer você aceita se quiser se não quiser aceitar você sai não tem problema nenhum não tem problema nenhum eu sou assim reto transparente e verdadeiro eu falo o que eu penso eu falo o que eu acredito porque assim eu sei que eu não vou correr em nenhuma incoerência a qualquer momento que eu estiver falando em qualquer lugar em qualquer dia eu vou estar sempre falando aquilo que eu acredito então eu não corro o risco de mentir eu não corro o risco de entrar em contradição então a colocação da Conebras é essa simples e reta transparente cada um pode falar o que pensa e cada um tem pura obrigação respeitar o que o outro pensa mas ninguém é obrigado a concordar com ninguém ok meus irmãos e minhas irmãs agradeço a atenção de vocês e que a paz esteja com todos vocês e que nós consigamos levar à frente essa missão é uma grande oportunidade para a nossa geração de mudar a história um abraço para vocês valeu tchau gente obrigado a todos obrigado até mais tchau